Desde que as vacinas foram desenvolvidas pelo trabalho pioneiro do médico britânico, Edward Jenner, milhões de vidas foram salvas. Graças a ela, hoje você nem ouve mais falar de uma terrível doença que matava de 3 em cada 10 pessoas infectadas, a varíola. Foi a única doença humana erradicada na história, mas matou entre 300 a 500 milhões de pessoas só no século XIX. Ela é muito antiga, sendo achada vestígios até em múmias. Aqueles que sobreviviam ficavam com graves sequelas, cicatrizes na pele e alguns cegos. Ela é causada pelo vírus da varíola, que só infecta o homem e tinha como sintoma a formação de bolhas pelo corpo inteiro. Claro que não se sabia disso na época do desenvolvimento da vacina, mas já se sabia que as mulheres que ordenhavam vacas, as milkmaids, e tinham cicatrizes nas mãos por causa de uma doença chamada varíola bovina, não as tinham no rosto, sendo conhecidas pela sua beleza. E se sabia também que quem pegava essa varíola bovina, quando tinham a varíola, era uma forma bem mais branda. Então, esse brilhante médico teve a ideia de pegar o pus da ferida da varíola bovina de uma milkmaid, Sarah Nelmer, e inoculou em um menino de 8 anos, James Phipps. Ele desenvolveu a varíola bovina, que era bem tranquila. Seis semanas depois, ele pegou o pus de uma pessoa com varíola humana e inoculou no braço do garoto, mas ele incrivelmente não teve a doença, só sintomas leves. E assim surgiu a primeira vacina. E o nome veio justamente da palavra vaca em latim, vaccino. O princípio das vacinas modernas é semelhante ao de antigamente, só que hoje usamos métodos mais seguros. O que tinha de misterioso naquelas lesões, de pessoas que pegavam a varíola bovina, era justamente um monte de vírus. E a vacina nada mais é do que você pegar esses micro-organismos que causam uma doença mais branda, ou ele morto, ou mais fraco, ou um pedaço dele, e injetar no seu corpo. Então você percebeu que a gente precisa criar esses bichos. Só que pra criar um vírus tem um pequeno problema, simplesmente porque ele não é um ser vivo. Quando a gente precisa fazer vacina de bactérias e fungos, é bem mais simples. Se você já fez iogurte ou cerveja na sua casa, você já cultivou bactérias e fungos. Só que os vírus precisam de uma célula viva pra se multiplicarem, e as células são bem exigentes, porque elas são apenas uma parte de um ser vivo, ao contrário das bactérias e fungos. Nosso corpo é uma máquina fantástica, ele consegue produzir tudo o que elas precisam, como hormônios, vitaminas, fatores de crescimento, mesmo com você dormir. Então, pra gente cultivar essas células em laboratório, a gente precisa imitar essas condições, mas é bem complexo. A gente utiliza os chamados meios de cultura, que nada mais são do que comida. Mas não dessa forma, porque precisa dar pra elas tudo quebradinho, porque elas não têm todo o aparato para digerir a comida. E tem coisas tão complexas, que é difícil reproduzir artificialmente. Então os cientistas tiveram a ideia de extrair esses componentes como fatores de crescimento de um composto muito rico, o sangue, mais precisamente do soro. E logo perceberam que o soro fetal era melhor ainda. E por isso, até hoje se usa o soro fetal bovino nesses meios de cultura. Em frigorífico, às vezes são abatidas vacas que tem um feto dentro, e esse soro então é coletado. Mas não são todos os cultivos que precisam desse soro. A indústria está cada vez mais investindo no desenvolvimento de meios de cultura sintéticos que não vão a esse tipo de material. E nesse momento, você deve estar se perguntando, são usados fetos humanos também? Esse soro fetal que falei é de bovino. De humanos não são usados. E essas células, de onde são tiradas? Você consegue tirar uma célula aí do seu fígado, por exemplo, e cultivar em um frasquinho, tipo esse aqui. Os cientistas colocam o meio de cultura aqui e as células vão se multiplicando. Mas com o tempo, essas células param de se multiplicar e morrem, porque são programadas para isso. Após um número X de divisões, elas param, elas recebem um sinal para parar. E isso na verdade é bom, porque quando não ocorre, temos os tumores. Sim, o câncer nada mais é do que uma falha nesse processo. Aí as células se multiplicam descontroladamente. Elas não... Elas não enxergam o aviso de parar. E é aí que entram os fetos humanos nessa história. A vantagem do uso das células fetais é que como elas se multiplicaram bem pouco, elas podem se multiplicar por muito mais vezes antes de atingir o limite e vão durar bem mais tempo. Então, os cientistas extraem as células de fetos abortados legalmente, induzidos ou que ocorreram de forma natural e fazem o cultivo das chamadas linhagens celulares, que são descendentes dessas células que foram extraídas. Algumas bem antigas, da década de 60. E essas células são usadas para diversos fins, dentre eles o cultivo de vírus e a produção de vacina. Então, na verdade, não são usados tecidos de fetos na produção. O que são utilizadas são essas linhagens de células. Alguns exemplos atuais de vacinas que usam são da hepatite A, rubéola, herpes zósteres, raiva e sarampo. A vacina contra o Covid-19 da Johnson & Johnson usa células da retina de um feto abortado legalmente em 1985. E como se consegue manter essas células por tanto tempo? Os cientistas deixam elas em um estado meio dormente, congeladas em nitrogênio líquido em barris como esse e ficam a uma temperatura de menos 196 graus. A vacina da Pfizer não usa células fetais, porque são feitas a partir de RNA produzidas sinteticamente. Mas parece que a empresa usou células de rim de uma linhagem fetal de um aborto de 1973, chamada de REC-293, em uma etapa de validação. Para produzir a Coronavac, são utilizadas células Vero, uma linhagem de células epiteliais renais do macaco verde africano, desenvolvida em 1962. Se você não gostou muito dessa história, de usar linhagens de células fetais, as outras opções não são muito boas também. Outra opção seria usar animais vivos. Sim, podem ser usados animais para produzir as vacinas, porque os vírus precisam de uma célula viva e é bem mais fácil. Você só precisa dar ração para o animal comer. Por exemplo, uma técnica de produção da vacina da raiva é você pegar ratos recém-nascidos e injetar o vírus no cérebro deles para se multiplicarem. Bom, você já deve imaginar que isso não é muito legal, e o processo de extração desse material também não é muito agradável. Uma outra alternativa, como por exemplo da Coronavac, é usar células animais. Mas geralmente, vírus que infectam humanos se desenvolvem melhor em células humanas. Mas não se desespere, porque no processo de produção, as células são completamente eliminadas, e depois é feita uma purificação rigorosa. Então, o que vem nos frasquinhos de vacina, não tem nada de célula de qualquer natureza. Agora você já sabe que cultivo celular foi e é muito importante para fazerem as vacinas, e para muitas outras coisas. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, e se tiver curiosidade para saber como as coisas funcionam, considere se inscrever.